Amigo de todo o Brasil, para a Rádio Ônibus, aqui no Museu da Breda, vou apresentar um pouquinho para vocês, ainda não está totalmente pronto, mas um pouquinho, é um convite exclusivo aqui para a Rádio Ônibus, através do primeiro clube do ônibus antigo, um pouquinho do que o museu já está tendo aqui, é belíssimo, vamos lá? E aí A Rádio Ônibus consegue vir aqui e vai mostrar para você maquetes incríveis de tudo que faz parte do grupo, da família Constantino, olha que bela miniatura de ônibus, esse diplomata E aí Tem em cada estande um pouco da história de cada empresa que faz parte do grupo. A Rádio Ônibus Aqui no Museu da Breda, você está vendo cada estande? Amigos, nós vamos entrar aqui numa sala onde o Cecílio havia apresentado uma vez para nós aqui, nós tivemos chance de filmar direito e agora estamos apresentando um pouquinho para você os detalhes aqui, desse espaço onde vai ser, onde é o Museu da Breda, é um espaço de confraternização, aqui tem tudo sobre ônibus. Gente, tudo sobre ônibus, é revista, são as miniaturas, olha só, até um personagem ali, viajante né, e um futuro motorista de ônibus talvez, ou empresário, esse espaço aqui dedicado a confraternização de quem vai visitar o Museu da Breda, sensacional o Museu da Breda. A Rádio Ônibus 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 Obrigado.